E aí galera, é o seguinte O último vídeo deu errado Mas vai ter que fazer a purificação Vou aproveitar E mostrar como que eu faço a purificação Pesa com ouro não está tão ruim Algum tipo de serviço ainda dá pra fazer Mas como é uma aliança baulada Está dando muita rachadura A gente vai colocar aproximadamente Três vezes Oito e meio Vou colocar aqui Vinte e oito e meio Vinte e oito e meio É aproximadamente três vezes Quantidade de cobre Se ficar um pouquinho a mais não tem problema Até ajuda Fundir isso aqui Bem fundido Tem que ser bem fundido E laminar fininho E colocar pra comer no aço Então vou fazendo o processo aí Explicando a caminhada, pode crer A função aqui é bruta galera Precisou de dois maçarinos Pra poder Fudir E cobre a meio do ar Fudir Até que está bom Tem que ficar bem misturado Gente, pra purificação não acerta Vim misturado Vim É uma hora que o ácido for dissolver O sol tranquilo É galera Depois de fundido Laminar A chapa o mais fino que der Pra adiantar o processo Aqui está legal A gente vai colocar dentro do vidro E colocar o ácido nítrico Pra estar dissolvendo Vocês vão acompanhando o processo aí direitinho Tem gente que vai falar aí Que é melhor Colocar num recipiente que aguenta calor Né Isso aí é pra quem tem um laboratório Né galera Aqui nós estamos fazendo Na unha, né Ainda bem que tem um lote vago Do lado aqui Nós vamos deixar Vai dar uma fumação Na vermelha cabulosa Mas nós vamos ficar longe Entendeu Se você estiver reparando aí Uma barra está rosa Que é de cobre Que a outra está amarela Essa aqui está amarela Galera Ela foi feita com latão Viu Achei mais fácil Ela está fundindo Igual a gente tem o maçari copa A de cobre Demorou demais É bom pra quem tem oxigênio Mas fazer com latão também Dá a mesma coisa Não tem problema nenhum Quem tiver cisne aí Quem nunca fez Tivesse só o latão à vista Pode estar fazendo com latão Repara a diferença aí Que tem um rosa Que tem um amarelo Esse amarelo Que é feito com latão Latão viu gente Não é material de moeda antiga não Eu trabalho com moeda antiga também Você só tenta colocar moeda antiga Nem vai fundir Tem que ser latão Tem que pensar que tem gente A gente faz peça de latão E fala que é moeda né galera É isso aí ó Vocês vão ver que reação doida que dá Evita fazer Dentro de casa Era bom quem tem um laboratório né Onde tem passarinho de gaiola Fica longe Porque senão mata Entendeu É uma fumaça bem cabulosa Galera ó Um lugarzinho top Para fazer Tipo esse aqui ó Então pasto A gente entrou no lote vago aqui Porque vocês vão reparar A fumaceira que dá Mostra o ácido aí Galera Esse aqui a gente pega Na maior química É o ácido nítico AP95 Para quem tiver interesse É isso aí Vamos ver William Senta o pau É isso aí Tá bom William Aí nós vamos pôr aos poucos Tá vendo Essa fumaça aí galera Ela é super tóxica A gente vai até sair daqui Vai ferver um pouquinho né E se passarinho respirar Isso aí já era Aí galera Depois que o ácido Terminar de fazer a reação Vai ficar de jeito aqui ó Parecendo uma burra de café Aí a gente vai arrumar aqui A melhor forma de Tá tirando esse pó E fundir né Sempre fica um pózinho Aí é bom esperar secar Eu vou dar um fogo aqui Com o maçarico Para secar direitinho E tirar todo o pózinho Aí depois é só fundir Igual fundir o pó de ouro Entendeu Gente é lógico Que muitos fazem De outras formas Não é eu Só com a escadinha aqui disponível Repara aí ó Lá é a primeira parte Que eu comecei a fundir Já tá amarelinho E em cima aqui Tá sabor de café Eu vou reduzindo O volume É um pouquinho né Tô fundindo dentro da banca Caso se algum pózinho Cair eu recupero Entendeu Então é aquele negócio É paciência E Jesus na frente Galera Finalizando o vídeo Ó Foi até difícil Pra fundir Não fundiu direito Mas aqui o rapaz Já ficou satisfeito Só a cor do ouro Aqui ficou quase Com mil Com 999 né O maçarico Tem muita pressão não Tinha 28 gramas Ficou 19.8 Aqui calculando Mais ou menos Perdeu Uma grama e meia Mas é O único jeito Que teve Pro ouro não rachar Tá Quem tiver gostado Do vídeo Deixa aquele super like Aí tá Aqui gente É Faltou o maçarico Mais forte Mas ele vai terminar Na casa dele lá Tá Vai fazer a liga E fazer o serviço Dei lá E é isso aí galera Tamo junto E até o próximo vídeo